e olha que nós acabamos de receber aqui no canal essa caixa da vega vega hoje tem o maior portfólio de filtros automotivos no mercado brasileiro mercedes clc 200 compressor a vega especialmente tem a linha completa dos filtros para esses modelos para o filtro de cabine a gente pode ver que ele vem né embalado mas ele tem uma superfície já meio escura porque na verdade esse filtro está impregnado um carvão que além da filtragem das impurezas ele ajuda a eliminar odores enfim mas a vega também tem esse filtro sem a sentar impregnado de carvão desse filtro de câmbio automático aqui da vega é aquele filtro que parece um barquinho esse filtro ele vem completo né com vedação é um anel mas ele vem sem sem a vedação do cárter a vega também tem a opção desse filtro com a a guarnição né com aquela vedação de borracha filtro de ar aqui tá o filtro de ar aqui o filtro ele vem com com aquela armação interna né para que exatamente ele não sofra nenhum tipo de de contração durante o funcionamento do filtro de óleo do motor aqui tá o as vedações que fazem parte do kit e aqui o elemento do filtro de óleo a maior linha de filtros automotivos os carros fabricados no brasil e carros importados e agora essa linha nova de filtros para câmbios automáticos quero agradecer a vega pelo apoio ao canal pelo prestígio e agora vocês vão poder acompanhar os projetos que nós vamos aplicar esses filtros vega e aí